E no sábado ocorreu no ginásio de esportes Ivo Silveira os jogos da superidade. Mais de 300 pessoas que mesmo com a chuva, e a chuva forte que veio, elas foram lá se divertir, foram conversar e jogar vôlei. O Jovan Petri e o Arvito Concato mostram pra gente. Enquanto dois times disputavam ponto a ponto na quadra, do lado de fora, risadas, conversas e papo que era bom a gente nem saber do que se tratava. Nós achamos engraçado, nós rimos. Tá, mas que história é essa do pica-pala? Ah, mas ele já foi embora. O pica-pala! Muito bom estar aqui, muito bom. Por quê? Pra se divertir, pra se distrair, porque velho tem que estar aqui brincando, não em casa, né? Ganhar ou perder é uma consequência importante. Isso, o importante é competir. Foram atletas de 15 grupos de bairros de Chapecó que participaram dos Jogos da Superidade. A competição foi realizada no ginásio Ivo Silveira. Depois dos Jogos disputados desta manhã, é preciso uma pausa no meio do dia para a hora do almoço. Afinal, é preciso recarregar as energias. E o bandejão aqui no centro da cidade foi aberto em pleno sábado exclusivamente para estas 300 pessoas. E olha, olhando assim, parece que está muito gostoso. O almoço está maravilhoso. A gente gostou muito. O almoço foi assim, levezinho, para que a gente conseguisse voltar agora a jogar, né? A gente teve frango, que seria ideal para a alimentação de uma pessoa que faz esporte. Todos devidamente alimentados, hora de voltar ao ginásio para os Jogos da tarde. O vôlei é adaptado em relação ao tradicional. São nove jogadores de cada lado e a bola pode ser pega com as mãos, contanto que não deixe cair. O projeto existe em Chapecó desde 2005 e conta com 45 grupos que praticam alguma atividade física. São homens e mulheres dos 50 até 80 anos. Este é o caso da dona Orleri. Conhecendo pessoas novas, e daí a gente tenta puxar outros para o lado da gente também. E vai. A gente vai tocando o barco. E é muito bom, né? É ótimo, ótimo. Deus me livre. E daí a gente olha, entusiasmar os outros também e vem fazer o mesmo. É uma super boa. Isso aqui é vida para nós, porque eu participo há muitos anos e adoro estar aqui. Isso aqui é muito... tem pessoas com 80 anos jogando bola com nós, né? E para nós é uma experiência de vida para o jovem, que hoje eles não estariam aqui, né? E nós estamos aqui. Durante o sábado foram 26 partidas até a final. Vencer talvez não fosse o mais importante, mas estar juntos, unidos e com sorriso nos lábios. Trazer essas pessoas é tirar realmente de casa, porque temos que parabenizá-los a eles hoje. Com um grande volume de chuva e eles estão aqui muito motivados, envolvidos nesse esporte adaptado. E é uma disputa muito bacana entre eles. É, muito legal. Foi um sábado espetacular, sem dúvida nenhuma. Todos que estiveram lá se divertiram muito, inclusive o nosso repórter Geovan Petri, né? Que contou boas histórias desta cobertura e disse que com quem ele conversou lá, todos e todas assistem o Balanço Geral e nós somos muito agradecidos. Um grande abraço para vocês. Parabéns por participar de uma atividade tão bacana, tão bonita. Certamente foi muito legal.